Música Moreninha cor de campo da cintura fina e face escorderosa Encosta seu rosto no meu quero um beijo do seu não seja vergonhosa Vem a matar meu desejo, meu bem, só um beijo não faz mal nenhum Todos que são namorados já foram beijados, isso é coisa comum Música Já tive muitas garotas para mim, foi poucas que eu senti paixão Mas hoje tu pode crer que somente você manda em meu coração O teu pai é valentão e eu sou de opinião, comigo ele não for Hoje eu vou no seu portão, quero ver o velhão retorcer o bigode Música Se você me quiser bem eu te quero também porque sou amoroso No dia que eu não te vejo porque não te vejo então fico nervoso Você nasceu para mim mas a felicidade foi para nós dois Quando nós tiver casado nós fica enjoado de beijos depois Coitado Música Música Música